E eu vou fazer esse trabalho, vou inspirar, eu solto ar, estendo a perna, vou manter respirações livres e vou fazer uma por cima, uma por baixo, uma por cima, a tesourinha, tesourinha atrasada. Trabalhando a dor bem baixo. Câncer normal. Ok, aí a gente senta, cruza as pernas e vai lá na frente, porque você consegue alugar mais. Essa estrutura permite a anterior versão do quadril, né? Então, você consegue alugar. Excelente, muito bem. De novo o pé no sol, aí a gente vai fazer assim, vamos lá? Eu vou inspirar, vou tentar tirar o bumbum, ó, do encosto. Aí eu solto ar e eu chuto para uma das laterais. Aí eu inspiro. E aí eu solto ar e pronto, lateral. E inspiro. Se eu passar a cabeça para uma das. Se eu não posso, gente, eu tiro só um pouquinho. Só de eu fazer a minha instância de tirar, eu já estou funcionando a musculatura de três. Exercício físico, como tudo na vida, como aprender o idioma, né? Aprender matemática, cozinhar, qualquer coisa. Quanto mais você faz, mais fácil fica a fazer. Inspiro. E eu solto. Eu expiro. E eu solto. E eu expiro. Isso. Incidente. Então, a gente vai se deitar no pedridor, que está embaixo, assim, da lombar, entre lombar e glúteo, né? Aí a gente vai fazer um desafio. Não importa quando você secaga, tá? Mofada não vai te machucar. Eu treinava com placa de madeira. Uma vez bateu aqui, ó. Não tem uma escadrissa. Mas ficou feio. Aí eu falei pro professor, né? E eu falei, cara, mãe, mas o que que acontece? Não pode machucar. Ele falou, pode. Por isso, tem que ficar atento. Ele não ficou com dó, não. Eles eram bem rígidos. Eu vou colocar o pé, ó. Direito, não voltado. Vê? E vou manter. Isso obriga a gente a ter muita consciência da pisada. A gente faz esse alinhamento fogal, né? O pé fica mais aberto. A gente fica com mais consciência do pé. Por exemplo, um dos exercícios que eu fiz muito na minha vida, que algumas pessoas não saibam, foi pintar com o pé. Então, assim, uma coisa que a gente pode, às vezes, fazer pra você desenvolver uma coordenação mais profunda, trabalhar a parte neurológica, né? Eu fiz bastante isso, principalmente pra mudar a bola pra criança. Então, tá aqui. A gente vai fazer ciclo. Bom, bem pequenininho, como fala. Quantas vezes cair, a gente pega, não tem problema. E você vai desenhar um círculo lá no teto. Menino calmou, fala. Isso. Na dança tailandesa, você tem que subir cada dedo separado. Imagina que coordenação e controle que elas não têm, né? Que os baralhinhos, né? Que os baralhinhos, né? Que os baralhinhos, né? Que os baralhinhos, né? E você vai desenhar um círculo lá no teto. E você vai desenhar um círculo lá no teto. E você vai desenhar um círculo lá no teto. E você vai desenhar um círculo lá no teto. E você vai desenhar um círculo lá no teto. E você vai desenhar um círculo lá no teto. E você vai desenhar um círculo lá no teto. E você vai desenhar um círculo lá no teto. E você vai desenhar um círculo lá no teto. E você vai desenhar um círculo lá no teto. E você vai desenhar um círculo lá no teto. E você vai desenhar um círculo lá no teto. A gente vai flexionar o joelho e vai estender ao máximo, ensinando que o calcão é a pressa. A gente vai flexionar o joelho. E em termos devagarzinho a gente vai voltando. Não se passe ainda do outro lado, apenas observem. Uma pele em relação à outra. Uma pele em relação à outra. Sempre tem aquele pé que a gente tem mais dificuldade. Às vezes não é bom que eu ligamento, aconteceu alguma coisa. Então a gente primeiro só aumenta. Assim que você sentir mais segurança, você vai precisar de fazer pequenos ciclos. Sem pressa, respirações livres. Quando a gente faz esse trabalho, é como se a energia chegasse até o pé. E quando a gente tá com medo, quando a gente tá vivendo algum processo assim, que a realidade muda de forma drástica e involuntária, acontece o fenômeno na psiquiatria, que a gente chama assim, que é um desenraizamento. Você fica com uma sensação, como as pessoas estão relatando, parece que foi um sonho. Alguns dizem prevadeiros, inclusive, né? Mas a pessoa, ela começa a entrar num processo de ligação na realidade. Eu tenho alguns clientes, que eu atendo particularmente, que estão nesse processo. Então a gente trabalha muito de energia nos pés pra gente encarnar de novo, sabe? Você fica presente. Isso é muito importante. O chakra muladhara, o chakra raiz, ele se conecta com a gente pela terra, né? Pela energia dos pés. Então quando a gente faz esse trabalho, eu tô levando a minha consciência lá pra minha base. Tipo, eu falo, não, tá acontecendo isso, essa é a realidade, vamos enfrentar, vamos fazer o nosso melhor. Próprio sentido do giro. E aqui a gente é obrigado a orientar de forma correta a pele, né? Que sou o papakai. Próprio sentido do giro. Próprio sentido do giro. Então, a gente vai flexionar a perna e estender dentro do nosso limite. A gente flexiona e estende. Flexiona e estende. Flexiona e estende. E devagarizinho, a gente vai voltar e a gente deixa as suas pernas descansarem um pouquinho. Um pouquinho só. Sabe a sua almofada? Você vai segurar ela com os arcos do pé, no sentido da largura dela. E a gente vai fazer assim. Inspiro. Solto. Então, um objeto leve, né? Ó, mesmo assim, se você colocar a mão na parte interna da sua coxa, você vai sentir que ficou acionada a musculatura. Eu solto o ar trazendo. Inspiro, voltando. Eu solto trazendo. Inspiro, voltando. Solto. Solto. Inspiro. Solto. Inspiro. Solto. Inspiro. E aperta a almofada. Quer apertar? Ajuda você a acionar mais essa região que eu falei, o interno de coxa. Você só segurar, você não trabalha tão bem. Aperta mesmo. Você tá trabalhando a abdômen embaixo e tá trabalhando a abdômen. Todas. Eu faço esse exercício todos os dias pra poder dar a autossegurança. Mostrar as costuras sem me machucar. Mesmo quando eu viajo, eu sempre fiz isso em cama de hotel. Pegava lá o tranceiro, às vezes fazia um rolo com o diretor e fazia esse trabalho. Aí você se mantém, né? Tomeificado. Inspiro descendo e solto subindo. Continua. Ah, mas tá cansando. Cansa mesmo. Puxa o bico pra dentro. Puxa o bico pra dentro. Então, bem devagarzinho, a gente deixa uma almofada ali do lado, a gente vai fazer assim. Eu inspiro, descendo e solto, subindo. Inspiro, as pernas descem juntas, solto, elas se separam para subir. É que nem aqueles exercícios que a gente faz no Cadillac, né? Deixe bem o umbigo para dentro. Vocês observaram que a gente trabalhou tudo, todas as aulas que eu estou montando na quarentena, para todas as turmas, eu estou buscando fazer o trabalho mais amplo possível. Cada aula, uma aula independente da outra. De modo que se a pessoa perdeu uma ou ela faz duas vezes na semana só, ela consiga ter um programa bacana. Inverte o sentido. E eu desço. Abrindo, subindo e fechar. Um beijo, um vínculo. Subindo e fechar. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. A gente segura os joelhos, a gente faz a massagem do lado do outro com calma. Deixa um pé de cada vez no sol, que se tem umas pernas, eu levo, lava o gredor para debaixo das costas e a gente descansa assim um pouco. Percebe a sensação das costas no chão, a sensação dos quadrinhos. E hoje a gente vai buscar, vai inspirar no baixo ventre, abaixo do ombro. Quando o ar entra, eu imagino que o ar está vindo para essa região. Tchau. 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 Tchau.